O Elefant em Apuros O grande Elefant estava andando na savana africana quando viu algo se mexendo no chão e foi ver o que era. De repente, ele pisou em um chão mole. Os pés do Elefant grudaram no chão e ele começou a afundar. — Oh, não! Pisei numa areia movediça! — suspirou o Elefant. — Por favor, alguém me ajude! Um hippo ouviu o grito e resolveu ajudar o Elefant. Ele puxou, puxou, mas o Elefant não desatolou. Um rhino passava por ali e resolveu ajudar. O rhino puxou o hippo, que puxou o Elefant. Puxaram, puxaram, mas não conseguiram desatolar o Elefant. Uma giraffe passava por ali e resolveu ajudar. A giraffe puxou o rhino, que puxou o hippo, que puxou o Elefant. Puxaram, puxaram, mas não desatolar o Elefant. O lion passou por ali e resolveu ajudar. O lion puxou a giraffe, que puxou o rhino, que puxou o hippo, que puxou o Elefant. Puxaram, puxaram, mas não conseguiram desatolar o Elefant. Uma rainha passou por ali, deu uma risada e resolveu ajudar. A rainha puxou o lion, que puxou a giraffe, que puxou o rhino, que puxou o hippo, que puxou o Elefant. Puxaram, puxaram, mas não conseguiram desatolar o Elefant. Um jovem Meerkat passou por ali e quis ajudar, mas pensou. Eu sou muito pequeno, não vou conseguir ajudar a puxar um Elefant. Além disso, estou procurando a minha mãe. Ele gritou. Mamãe, mamãe, onde você está? Mas a mãe dele não respondeu. Quem respondeu foi o Elefant, que já estava quase inteiro afundado na areia movediça e estava desesperado. Por favor, me ajude! Ele gritou. Então, o jovem Meerkat resolveu ajudar. O Meerkat puxou a rainha, que puxou o lion, que puxou a giraffe, que puxou o rhino, que puxou o hippo, que puxou o Elefant. Puxaram, puxaram, mas não conseguiram desatolar o Elefant. Meerkat tinha dois irmãos, que também estavam procurando a mãe. Eles resolveram ajudar. Então, todos puxaram o Elefant. Puxaram, puxaram com toda a força. E, finalmente, conseguiram desatolar o Elefant. Eba! Todo mundo gritou. O Elefant ficou muito feliz. Todos os animais ficaram bem alegres. Principalmente, os jovens Meerkat. Quando viram, alguém agarrado ao rabo do Elefant. Era a mamãe. Ela também tinha afundado na areia movediça. E só conseguiu se salvar, graças ao esforço de todos os animais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?